Após o jovem rico ter ido embora triste, Jesus falou de como é difícil para alguém apegado às riquezas entrar no reino de Deus. Pedro então perguntou, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos, por causa de mim, receberá cem vezes mais agora e terá como herança a vida eterna. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não há como deixar tudo uma vez por todas para sempre, mas no momento presente da vida podemos viver desapegados. Neste instante, numa breve oração, diga a Deus que Ele é o único bem da sua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto